Nunca vi tanto buraco Fui viajar, carro todo revisado Meu benzinho do meu lado As malas num bagageio Uns dez quilômetros saindo da cidade Que baita calamidade Como sofre um brasileiro Em um buraco, portou o pneu Quebrou a roda, o prejuízo foi só medo Outro buraco, aquele choque Foi para lama, para brisa e para choque Vai bater, vai cair Gritava meu benzinho Saia do buracão Caia no buraquinho Vai bater, vai cair Gritava meu benzinho Saia do buracão Caia no buraquinho Nunca vi tanto buraco nas estradas do Brasil Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Nunca vi tanto buraco nas estradas do Brasil Puta que pariu Puta que pariu Fui viajar, carro todo revisado Meu benzinho do meu lado As malas num bagageio Uns dez quilômetros saindo da cidade Que baita calamidade Como sofre o brasileiro Em um buraco, portou o pneu Quebrou a roda, o prejuízo foi só medo Outro buraco, aquele choque Foi para lama, para brisa e para choque Vai bater, vai cair Gritava meu benzinho Saia do buracão Caia no buraquinho Vai bater, vai cair Gritava meu benzinho Saia do buracão Caia no buraquinho Nunca vi tanto buraco nas estradas do Brasil Puta que pariu Puta que pariu Nunca vi tanto buraco nas estradas do Brasil Puta que pariu Puta que pariu Amém